Tive dois, cinco, três andorinhas. Um era verdinho, parecido com esse que está aqui, e o outro é lilás. Que ano que eram? Eu acho que 62, 63. Chegava a ser três andorinhas? Três andorinhas. E tu dirigia eles mesmo? Sim, tá claro. Naquele tempo eu era bom piloto. Não entendi essa parte, é claro. Mas no caso, desculpa, tu era solteiro ainda. Não, não, já era casado. Já era casado, mas fazia sucesso. Faz, meu Deus do céu. Era uma preocupação esse homem. Não dava pra andar sozinho. Eu tinha uma sinca e uma caminhonete DKV. Caminhonete DKV. E vocês andavam juntos na sinca, não? Sim, sim, sim. A Lilás, ela se apaixonou pela sinca. Ela era toda Lilás. Que legal, que legal.